Olá pessoal, boa noite, bem-vindos todas e todas aqui para o nosso encontro hoje super especial, com o grupo que participou da exposição Olhar Sensível, no Museu de Arquimandânia. Hoje quem vai conduzir o nosso encontro é a Silvana Sarte, nossa super colaboradora e embaixadora desse projeto aqui em Sorocaba e em outras cidades, né Silvana? É um prazer estar aqui com vocês, é sempre uma alegria trabalhar com esse grupo que é tão aguerrido, tão entusiasta de novas ações, então hoje vai ser uma oportunidade de a gente deixar gravado e mostrar para as pessoas que estão participando o que foi esse projeto, os desdobramentos deles, quem continua fotografando, então a dinâmica desse evento vai ser, nós vamos apresentar para quem ainda não conhece, algumas imagens do projeto, do grupo fazendo aula, do grupo se encontrando, da exposição, a Silvana vai fazer as apresentações e falar sobre as imagens e na sequência a Silvana vai fazer provocações e vai dar espaço para cada um dos participantes falar um pouco e depois a gente abre para perguntas para quem estiver participando. Então, obrigada Silvana, então a bola está com você agora. Obrigada Cristina, é um prazer estar aqui de novo, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de começar apresentando, dizendo um pouco que o Olhar Sensível, que foi feito em 2017, ele foi um projeto piloto do plano de acessibilidade do Max, e ele teve um foco artístico e na inclusão para pessoas com deficiência visual. É um projeto muito grande, então através das imagens eu vou tentar passar um pouco passar para vocês, para não esquecer de nada, e teve o apoio da ASAC, que nos ajudou com a parte técnica, ao imprinte cedeu as câmeras CyberShot, o workshop de fotografia, também teve um apoio da FACES, do FABLAB, que desenvolveu os modelos em 3D. E o Senai fez um catálogo muito bonito, que eu estou com ele aqui para mostrar depois para vocês, com acessibilidade em braile, a letra aumentada e uma tecnologia muito interessante que eles têm, no Senai, no Senai, lá de Itu, que é uma impressão num papel térmico, e é uma impressão que ela fica com um volume, é uma impressão táctil. Esse é o catálogo. Cristina, se você puder passar por gentileza as fotos. Felipe falando, olha o Felipe. Então, esse curso, né, essa oficina de fotografia, ela gerou alguns trabalhos que, sob a curadoria do Fábio Magalhães, foi feita uma exposição, uma grande exposição, com vários níveis de acessibilidade. Textos em que é cold, braile, então tinha fotografia e tinha o texto braile junto, tinha o texto com a letra maior, pra baixa visão, e também modelos em 3D. E a exposição, o curso foi feito em 2017 e a exposição em 2018. A ideia, o Teto Barbero, que foi, que está aqui com a gente, que depois vai falar da parte mais prática mesmo das aulas, foi ele que ministrou as aulas, e também tivemos o apoio ao e-print, além de doar as câmeras, mas ela imprimiu em papel algodão, as fotos, um trabalho muito bonito. E, deixa eu ver, tem a Proac e também o patrocínio do Ibermuseus. Depois teve um desdobramento, o curso, para um workshop de retrato, que as pessoas, no primeiro curso participaram 13 pessoas, Carla Aparecida Lima, Carla Cristina Luna da Silva, o Ed Wilson, a Kirana Gatomo, a Giovana Garcia Guerreiro e a Ara Canteiro, a Iracia Aparecida Gomes, a Ivone Aparecida Almeida, o Jean Carlos da Silva Lima, Luiz Carlos Domingues, Luiz Carlos Queiroz Júnior, a Márcia dos Santos Leles, Marcio José de Lima e a Priscila Lopes de Castro. Alguns deles estão hoje aqui conosco. E a cinegrafista Michele Correia participou com a gente na aula que foi ao ar livre, nós fizemos também uma aula fora, porque todas as aulas foram dentro do museu, então a gente tinha essa preocupação também de ensinar um espaço como uma luz natural e a paisagem, que é também uma outra dificuldade e também uma coisa que acrescenta. E a Michele, ela é cega e ela fez a gravação de um vídeo nesse local durante essa aula que nós fizemos e pegou também os relatos das pessoas que participaram. Na exposição, aqui a gente está vendo algumas fotos da aula, onde tem noções de espaço, onde foi ensinado como saber onde estão as pessoas ou onde estão objetos e nós tivemos ajuda também da Juliana Torres, estudante de artes visuais, porque como nós tínhamos 13 pessoas para administrar o espaço e tudo, a gente tinha essa necessidade. Pode passar, Cristina, por favor, obrigada. Aqui nós tivemos também um encontro com... Vocês estão vendo já a exposição montada, né? E foi um encontro onde nós testamos um produto chamado... Certo, me ajude, Orkan My Eyes, né? Orkan, que é um óculos para leitura de textos. É um produto interessante. Pode pensar, Cristina, obrigada. Aqui mais um pouco das nossas aulas. Temos essa como objetos, aí muda a distância, o espaço, então explorando sempre em duplas e fazendo as fotos com uma orientação das técnicas que o tempo ia passando. Aqui tem mais duas pessoas. Tuve também uma pessoa que nos ajudou com... Alguém depois. E aqui a gente já estava fazendo uma preparação para as fotos para a exposição. Foi feito um... O Teco fez um convite que as pessoas trouxessem um objeto que fosse... Que tivesse uma memória afetiva, né? Para cada um. E esses objetos foram... Foi feito um estudo de iluminação que nos ajudou o Paulo Oxandre, que serve também. Depois a gente fala sobre isso. O Teco, a palavra do Paulo Oxandre. E o que... Aqui está a iluminação, as instruções, né? O Teco acompanhou totalmente. E esses objetos também geraram uma narrativa que nós incluímos na exposição. Além da audiodescrição, também cada participante contou a sua história de vida e fez o relato porque tinha essa ligação afetiva com o objeto fotografado. Aqui essa foto é no Parque da Água Vermelha, quando nós fizemos a aula ao ar livre. É muito interessante porque controlar um espaço muito maior para quem já estava acostumado a um espaço limitado e é um desafio que acho que todos conseguiram realmente muito bem. A gente vê aqui a Michele também já na gravação. aqui no Parque da Água Vermelha tem um jardim sensorial. Os nomes das plantas, as especificações estão em braile, escritas em braile, na placa. E também tem essas plantas aromáticas, alecrim, orégano e outras plantas, citronela e tudo, onde eles puderam fotografar e tinham acesso a mais um sentido que seria o olfato. Foi uma experiência bastante rica também. Aqui é a exposição, nós estivemos em duas salas separadas. A primeira sala, ela continha os modelos em 3D que foram desenvolvidos pelo FabLab da Facens. Foi muito interessante o desenvolvimento desse material porque era uma coisa nova, tanto para a gente quanto para a Facens e o FabLab junto com o Teto e com todos os participantes iam produzindo essas, numa impressora 3D, esses modelos em plástico da foto. E foi também um tremendo desafio porque não é você fazer um objeto de 3D. Imaginem a dificuldade porque eles não queriam e não conseguiriam simplesmente fazer um volume, mas sim interpretar a foto para não modificar o trabalho do artista, do fotógrafo. Então foram várias tentativas até chegar num modelo que seria o mais próximo, o ideal, para dar uma leitura e para não interferir no trabalho. Eu acho que essa parte da exposição foi muito interessante porque as pessoas que visitavam, que enxergavam, elas não viam as fotos, porque as fotos, como vocês veem aqui, elas estão numa segunda sala, porque a pessoa tinha essa tentativa de tentar descobrir e imaginar o que ela estava tocando. E depois ela passava para essa segunda sala, onde ela via a imagem daquilo que gerou essa placa em 3D. E uma coisa muito boa também que nós tivemos foi que os mediadores culturais, dois deles faziam parte do grupo que trabalhou. Então a mediação era feita por pessoas que tinham participado. Foi muito bom para fazer... Acho que a Silvana travou, Silvana? Acho que a Silvana está fazer um... Então, Alerta, não deu de aula. Isso que vocês estão ouvindo é um guia em áudio para as pessoas que usam o celular, as pessoas que não enxergam e usam o celular para elas terem a referência do que está acontecendo. Eu vou mostrar aqui algumas das fotos. Esta, para quem não conhece, é uma reglete, que é um instrumento de escrita em braile. E quem trouxe foi a Giovana e aqui está a impressão em 3D. Ainda não temos tecnologia para todo mundo tocar, mas para ter uma ideia de como fica esse papel, ele é um papel especial, que ele é terno e sentível e ele é passado por uma impressora que aquece o papel e quando a tinta vai sendo colocada, ela vai subindo como se fosse uma dessas tintas de tecido, porque a impressão que dá a época. Mas tem uma boa leitura. Quando você toca, você vê, você entende os detalhes. Eu gostaria justamente de começar por você, Giovana, pedindo... Desculpe, Giovana. Eu vou começar pelo Teco, na verdade. Teco, eu gostaria de convidá-lo para vir falar da parte técnica, antes de tudo. E logo depois do Teco, Giovana, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre você e sobre essa experiência que você teve, tá bom? Bom, pessoal, boa noite. É uma satisfação enorme estar aqui com todos e contar um pouco desse maravilhoso projeto O Olhar Sensível, né? Como a Silvana colocou, eu fui o professor dessa turma, né? Eu tenho deficiência visual também, baixa visão, e sou um dos primeiros fotógrafos aí a trabalhar com os outros sentidos do corpo para ensinar fotografia. E a parte técnica foi justamente nesse sentido, né? Então, trazer como direcionar para a pessoa com deficiência visual técnicas de trabalhar os outros sentidos, o tato, a audição e as percepções, principalmente esses três, direcionados para fotografia. Então, a gente sabe que existem essas técnicas que você direciona esses sentidos tocando nas pessoas, ouvindo a voz, sentindo, porque as pessoas com deficiência visual tem essa percepção muito desenvolvida, umas mais, outras menos, isso varia. Mas, por esses meios a gente consegue passar as técnicas de direcionamento, tanto de câmera como de foco, né? Lembrando que as câmeras são essas cibershots simples, né? Então, não tem ajustes, né? Porque, infelizmente, até hoje a gente só tem protótipos aí de câmeras com acessibilidade, né? Falando de câmeras, né? A gente tem hoje celulares, né? Que permitem o manuseio melhor, né? Mas, no caso do olhar sensível, foi com câmeras. E aí, a gente ensinou esses alunos a se posicionarem e conhecerem esses sentidos direcionados para fotografia. Quando a Silvana mostrou ali essas fotos, né? O catálogo, esse foi o catálogo feito pelo Senai, com esse tipo de impressão, né? Que é diferente da impressão feita na impressora 3D, feito pelo FabLab da Facentes. Não sei se a gente tem aí para mostrar, mas ali naquelas fotos já deu para ter uma ideia, né? São aquelas peças que estavam nas mesas. Infelizmente, não temos nenhuma peça para mostrar. Silvana, se eu me desculpe, teve uma hora que a minha internet teve um problema e eu acho que eu interrompi a apresentação. Bom, depois a gente pode voltar mais tarde nas fotos. Eu acho que tem uma foto que aparece os objetos táteis mais de destaque. Ok. Aí depois a gente tem como colocar agora ou não? Posso colocar, sim, claro. Ótimo, porque aí você pode falar um pouco, porque como você estava muito próximo no Natacento, você teve essa interação grande, né? De fazer os testes, de seguir a produção toda. Seria interessante você falar um pouco. Olha, aqui tem uma pessoa tocando... Isso. Vocês observam que são umas placas, né? Feitas de polímero, né? Que é um tipo de plástico. E esse processo foi muito interessante e, realmente, como a Silvana citou, foi novidade, inclusive, para facentes, né? Então, a gente trabalhou primeiro com o conceito de contraste. Então, as fotos foram tratadas com software especial para que a gente conseguisse isolar o objeto em questão, né? O objeto que foi fotografado pelos artistas aí, né? E aí, por meio desse contraste, a gente começou a fazer testes, né? Para ver que nível de contraste tinha que ser usado. Para que aí a gente conseguisse uma altura maior do que um centímetro, por exemplo, né? Para destacar o objeto feito na foto do contorno, né? A intenção, justamente, foi essa. E vocês podem reparar que essas placas, como a Silvana já colocou, elas representam o plano fotográfico, né? Que foi uma preocupação que a gente teve. Porque, afinal, a gente está representando uma foto e não os objetos feitos na foto, né? Por isso que eles saem na perspectiva de foto. E aí, depois de alguns testes, né? Algumas avaliações, um saiu mais alto, outro mais baixo. Eu acho que cada foto foi um desafio diferente porque o programa tinha uma dificuldade com cada tipo, né? A gente tem algumas fotos aí que a gente teve um pouco mais de trabalho porque o objeto, ele demandava mais preocupação, né? Para que ele saísse o mais próximo possível do que ele representa. Então, eu acompanhei toda essa fase, toquei nas peças, né? Para avaliar se fazia sentido aquilo, comparando com as fotos que a gente tinha. E aí, a gente chegou nesse resultado. Ótimo, isso mesmo. Tivemos a visita de várias escolas também. Foi sempre muito bom, né? Foram centenas, centenas de crianças visitando essa exposição. E eu acho que você já comentou, né? Eu fiquei aqui um pouco perdida por causa da internet. Mas que as pessoas podiam ter a experiência de fazer a visita com venda, né? E ter a experiência de não visão no momento da visita. As crianças experimentaram muito. Foi maravilhoso. As pessoas que enxergavam, elas recebiam essas vendas para experimentar. E o projeto educativo foi da Laura Matos. Seria também interessante porque esses encontros com as escolas foram desenvolvidos. Foi desenvolvido um percurso também para ter essa noção de não ver e depois de descobrir a imagem. Peco mais alguma coisa que você gostaria de colocar. Bom, da parte técnica, acho que foi isso. Foi uma experiência incrível porque eu pude passar esse conhecimento que eu tinha para os alunos, né? E trazer isso para a realidade. Quando você pode tocar numa foto, foi algo assim, além de ser inovador, que trouxe muita autonomia, né? Que é o que a gente sempre pede para que tudo que seja feito para nós, pessoas com deficiência, seja de modo que a gente tenha o máximo de autonomia possível. Então, por meio de tudo isso que a gente fez, das impressões 3D, das impressões do catálogo e da audiodescrição, todas as pessoas tiveram acesso a essas obras de arte com autonomia. E cada um pode sentir o que é a sua maneira e pode interpretar isso também a sua maneira, conhecendo aí, inclusive, as histórias de cada um com aquele objeto. Então, eu acho que foi um projeto muito completo, assim, em termos de acessibilidade e juntando com a arte, né? Todo ao mesmo tempo. Sim, sim. Porque aí, depois também, nessa segunda vivência, que foi o retrato, que foi estudado mais a fundo, porque aí as pessoas já tinham uma... já conheciam a técnica, né? Já tinham aquela familiaridade também com o espaço. Então, a gente pôde explorar de maneira mais tranquila, né? mais segura, as expressões parciais, né? Que fosse de tristeza, alegria. Foi convidado um ator, né? Para fazer essas expressões. E juntos, em duplas, as pessoas iam explorando e conhecendo mais. E depois também foi levado uma série de materiais, objetos para interagir. e para a gente foi, assim, uma surpresa muito boa, né, Teco? Que todos já estavam, assim, muito abertos para criar e acostumados com o ambiente do museu. Então, deu uma autonomia muito grande, né, o curso. E acho que a gente percebeu isso. Depois vocês vão falar para a gente, mas nós percebemos quando vocês se soltaram, começaram a realmente criar. Porque, claro, vocês chegaram sem conhecer, alguns conhecendo um pouco da técnica, mas sem conhecer mais a fundo. E depois vocês puderam realmente utilizar tudo aquilo que vocês aprenderam. Então, o Retratos, ele foi incrível porque ele literalmente pôs em prática o que a gente aprendeu na exposição Olhar Sensível, né? A gente pode notar claramente naqueles alunos que participaram do Retratos do Retratos, como tinha evoluído tudo isso para eles. Então, eles já sabiam. Além de saber as técnicas, né, eles se sentiram à vontade para desenvolver a criatividade em elaborar as fotos, né? Se no primeiro momento a gente teve que ajudar a posicionar e a posicionar o objeto para que aquilo se tornasse uma foto, num segundo momento eles mesmos fizeram tudo. Então, eles idealizaram as fotos, colocaram, caracterizaram os seus pares aí, né, para serem fotografados do jeito que quiseram, pensaram nas poses, né? Então, isso foi um exercício de criatividade mental muito bom, muito importante. Então, a gente nota que o resultado daquele estímulo que foi feito no curso anterior se mostrou bastante eficiente aí, né, na comprovação aí com o resultado seguinte, permitindo com que eles já soubessem como se posicionar, como posicionar a câmera, inventassem posições novas, né? E isso aí, vamos ver o que eles vão colocar aí, o que mudou para eles em termos de autonomia de um curso para outro. Agora, eu queria pedir para o Paulo contar um pouquinho para a gente como foi a experiência dele, né, porque nós fizemos um convite e ele aceitou para ajudar na iluminação, fazer essa mediação muito mais profissional, né? E a gente... Foi um desafio grande para você também, né, Paulo? Uma coisa realmente nova. Sim, vocês estão vendo bem? Sim, sim, então. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Sim, para mim também foi uma participação muito interessante. Foi um baile novo. Eu nunca tinha participado de um baile como esse que vocês desenvolveram aí no Max. Aprendi muito com o trabalho que vocês criaram, realizaram, né? Até o Tec mencionou na fala dele, a questão do contrato, que depois era uma... A gente teve essa formação com o Siona, que é o Tec da FATEC. Se eu não me engano, é esse o nome dele. É isso mesmo. Onde a gente pôde ter um contato mais próximo para entender melhor o resultado, né? da foto que estava sendo criada naquele momento, com os objetos sentimentais que cada artista levou para ser fotografado. Mas o resultado da iluminação e da foto foi uma coisa inovadora, porque eu descobri que para você poder um bom resultado com aquele material de protileno, como é que é? Qual que é o nome, correto? Teco, me ajuda aí. É um polímero, Paulo. É um tipo de polímero, né? Um polímero, isso. Para o resultado ser em 3D com qualidade no polímero, a foto tinha que ter muito alto contraste. Então, eu acabei descobrindo, através desse processo, que se você quer imprimir em 1D uma imagem em 3D, você precisa contrastar muito a imagem, porque depois, na hora da edição, os equipamentos técnicos devem ser esse contraste para que possa fazer as dimensões, né? Os relevos, para que depois possa ser rateado e feita a leitura da imagem. Além da questão do alto contraste, conhecer todos os artistas que participaram, foi uma experiência até muito bacana, porque cada um levou o seu objeto mais assim, que tinha um sentimento envolto, né? Envolto naquilo, e não era assim. E ontem, eu estava vendo uma entrevista do Sebastião Gato, onde ele falava sobre a verdadeira fotografia, e ele mencionou uma coisa que aconteceu nesse projeto, assim. A verdadeira fotografia envolve sentimento, envolve afetividade. E isso que vocês fizeram aí tem tudo a ver com o que ele chamou de verdadeira fotografia, né? Envolve diretamente o sentimento e a emoção do ar e do objeto sendo fotografado. Exatamente. Então, inclusive, acho que vale o destaque, né? Que o Paulo fez questão de conversar muito com a gente sobre isso, porque era um trabalho novo que ele foi fazer de iluminação, né? É diferente você fazer uma iluminação para estúdio, uma iluminação para simplesmente você fazer uma foto ali, foi uma grande preocupação que a gente teve, né? E o Paulo foi muito solícito em tudo aí, justamente para a gente produzir esses contrastes, né? Porque a gente precisava da iluminação dele, precisava contrastar com a toalha, que precisava contrastar com o objeto sendo fotografado. Então, esse trabalho em conjunto é que tornou a impressão possível, né? Depois que o Paulo compreendeu o processo que ia ser feito lá dentro da Facens, aí facilitou muito o entendimento de como tinha que ser esse trabalho, né, Paulo? Sim, exatamente. Sim, exatamente. Inclusive, depois de feitas as fotos, eu tive que ter tratamento para passar para os testes lá da Facens e foi aí que a gente estabeleceu um quadro com eles, onde eles ficaram técnicos que visualizam, né? A impressão das sócias deles não fossem mesmo. E aí ficou muito característica... Morro. É bom. ...que fosse que tiveram que também dar uma contrastada ainda maior, né? Para que o relâmpago do artista que foi colocado aí no museu. Aliás, assim... Não, não. Você vai mexer? Não, não. Porque... Quando usavam os olhos para ter a mesma sensação dos artistas que participaram do projeto, a gente vê que, assim, a gente não tem essa habilidade tátil que eles têm, né? A gente viu que eles conheciam, identificaram muito rapidamente que tipo de imagem estava sendo tateada, e a gente que não tem facilidade para o uso tático, a gente teve muita dificuldade para identificar. Então, assim, eles têm uma sensibilidade muito maior, né? Sim, sim. Para identificar os objetos através do TAP. Do TAP. É, Paulo. Foi realmente um trabalho muito grande, né? com muitas questões técnicas, novidades para todo mundo, que envolveu várias pessoas. Então, foi realmente um trabalho pioneiro que o museu proporcionou. Agora, obrigada, Paulo. Eu gostaria de... É, até lembrando você também, Silvan, que até você recebeu um... Eu, você e o Teco, acabamos indo até o NICAM, né? Para participar e apresentar esse projeto de vocês para o grupo lá do NICAM. Antes, eu estava trabalhando com a fotografia na ciência visual, e você teve a possibilidade, junto com o Teco, de escolher esse olhar sem nível lá para o professor da NICAM. Isso, no Centro Cultural CIS Guanabara, né? Nós tivemos mesmo lá. Bem lembrado, Paulo, olha quanta... Nossa, hoje eu estava vendo quantas coisas a gente fez, e ainda me passou uma. É, que a gente expôs para toda... Porque lá eles têm um grupo também, né? De fotografia para pessoas com deficiência visual. Então, nós fomos lá trocar ideias, contar sobre o nosso projeto. Obrigada, Paulo. Agora eu vou passar... A gente já está com o tempo um pouco estourado. Eu vou passar para a Giovana. Giovana, eu gostaria que você falasse um pouco se mudou alguma coisa para você, e como foi essa experiência. Obrigada. Olá, gente, Giovana. Tudo bem com todos que estão assistindo aí? Então, mudou para mim. De vez em quando eu pego, eu tento tirar uma foto ou outra. Mudou, assim, para caramba, porque eu achei que era impossível um deficiente visual tirar foto. E eu consigo tirar uma foto hoje, assim, mais objetos parados, né? Coisas de movimento eu já não consigo tirar muito, né? Ou, por exemplo, ah, eu consigo medir e tirar uma foto minha mesmo, né? No nariz, por exemplo. Então, eu consigo... Alguma coisa eu consigo fazer hoje. Lógico, preciso aprender mais, mas hoje mudou muito porque... Hoje eu sei que o deficiente visual consegue, sim, tirar uma foto. Em relação à experiência, o museu, para mim, é uma... Foi uma experiência muito legal, né? Porque, assim, eu não tive só o conhecimento com a fotografia, eu não tive só o contact card. O que mudou muito para mim é que a Cris me convidou para trabalhar no museu, por causa das artes, porque eu tenho um artes primeiro. E, assim, eles me convidaram para trabalhar no museu. E, para mim, foi uma experiência incrível, porque eu não aprendi só o que é... Eu aprendi só em relação à fotografia. Eu tive uma experiência de como eu estar dentro do mercado de trabalho. Então, tipo assim, falar do curso de fotografia não é só do curso de fotografia. Eu tenho que falar de toda a experiência que eu tive desde quando eu conheci a Cris, mas eu recebi o pessoal do museu, né? Isso. O Jean, a Giovanna e a Iracy, eles foram mediadores dessa exposição. A Iracy de uma outra exposição, se eu não me engano, mas o Jean e a Giovanna foram mediadores da Olhar Sensível mesmo. Obrigada, Giovanna. Só lembrando, Jéssica, a Giovanna e o Jean trabalharam também na Bienal Sur, na exposição do Eduardo Basualdo. Então, essa turma está ativa no museu já faz um tempo. Foi uma super experiência. Márcia Leles também trabalhou, lembra? Na Olhar Sensível. A Márcia também. Isso. A Márcia não está aqui hoje. Sim, os quatro trabalharam com mediadores. agora eu quero fazer uma pergunta para a Carla. Carla, por que uma pessoa que não enxerga quer fazer uma fotografia? Boa noite. Estão me ouvindo? Se você falar um pouquinho mais alto, é melhor. Está bem baixo aí também, pelo menos de vocês. Está baixo. Eu não sei o que aconteceu aqui. Estava normal. Agora está baixo. Se você falar um pouquinho mais alto, já ajuda vocês. Está bom. Então, para mim foi uma experiência inovadora. Porque teve um curso de muitos anos atrás e eu não pude participar. Aí quando eu fiquei sabendo desse curso, me interessei. Falei, mas como pode... Ainda comentei, eu estava estudando no Senai na época. Aí comentei com os alunos lá. Como pode uma pessoa deficiente visual tirar foto? Mas eu sempre tirava aqui em casa, sabe? Com o celular, com a câmera, isso aí é tudo novo. Então, com o curso foi uma experiência nova, porque eu tenho, né? Aprendi as técnicas. Claro que tem muita coisa para aprender ainda. Mas pelo menos eu tenho a noção do espaço, né? E hoje em dia ainda eu tento tirar. Tem umas que saem meia. Mas eu... Para mim foi uma experiência muito boa. Eu gostei bastante do curso. Não deu para mim fazer o segundo que teve. E foi muito emocionante o dia da exposição, né? De acompanhar a foto em 3D, né? Da reglete que eu levei. Porque falaram que era para escolher um objeto bem, assim, sentimental, né? No caso. Então eu escolhi a reglete por quê? Porque foi a minha alfabetizada pela reglete, né? Porque eu já nasci com a deficiência, então... Foi meu primeiro material na escola que eu usei. A reglete. Então foi muito emocionante no dia da exposição de sentir, né? A foto que eu tirei da reglete. Ótimo. Muito obrigada, Paula. E assim, agora a mesma pergunta para você. Por que uma pessoa que tem deficiência visual quer fazer uma fotografia? Porque eu acho que a fotografia não é só o sentido da visão. Pelo menos o curso me trouxe isso, né? Eu não gostava nem de me fotografar e nem muito lá de fotografia. E o curso me trouxe isso, que é sentir, é você colocar a emoção, a sua emoção também naquilo. Então, a foto passa a não ser só visual, mas passa a ser os outros sentidos também, mas principalmente o sentir aquilo que você está fotografando. Muito bom. E você continua fotografando, Iracy? Estou, estou fotografando, sim. Me conta um pouco da sua experiência com o Paulo. Então, foi assim... O Paulo foi uma experiência, né? Tem muita paciência comigo, porque é difícil, né? Ele nunca trabalhou com pessoas com deficiência e, assim, ele tem me ajudado mais do que aprender a técnica, mas eu acho que conhecer um pouco desse mundo da fotografia. Então, os fotógrafos, o processo da fotografia desde o começo. Então, assim, é incrível. Eu acho que, assim, é algo assim que eu jamais me imaginava fazendo tudo isso hoje. E, assim, acho que muito feliz de... E só para te falar do curso, acho que foi, assim, algo como a Giovana falou, foi mais do que fotografia. Foram as amizades que se entrelaçaram, mesmo com o pessoal da ZAC e com esse pessoal novo, que é a gente do museu. E, mais ainda, a experiência de estar no mercado de trabalho. Porque você se sentir útil, você se sentir inserida em sociedade. Foi uma das experiências mais bonitas, foi trabalhar aí no Marques. Ótimo. Muito obrigada. Agora, Ed Wilson, eu pergunto para você, você participou dos dois cursos, né? O segundo também de retrato e junto com a Priscila, que hoje é sua mulher, né? Esse primeiro curso que a gente fez foi em 2017, muita coisa mudou. Então, conta para a gente um pouco do que realmente mudou para você. Bom, primeiramente, tenho que agradecer a oportunidade do museu. A fotografia é uma forma de registrar e a gente deixar, vamos dizer assim, eternizado aquele momento. Às vezes, até um sentimento, uma festa. Geralmente, o japonês, eu sou desse jeito, né? Então, o hábito de tirar foto, né? De uma flor, de um momento, até uma cor do som. Então, a fotografia geralmente afasta esse sentimento. E a fotografia no museu, o Museu de Artes Contemporâneos de Sorocaba, isso vai ficar registrado para futuras gerações, vai ver que uma equipe como a nossa passou pelo museu, deixou registrado esse momento. Conseguiu passar por esse desafio para nós, né? Para mim, foi um momento de desafio tirar fotos e deixar em exposição no museu. Minha esposa também, Priscila, ela é cega total e também conseguiu registrar e conseguiu passar na fotografia aquele sentimento. A segunda turma que a gente fez foi de fotografia, como colocou, muito importante porque nós ficamos livres para colocar em exposição momentos divertidos que a gente fazia. Tive muitos que a gente colocou até chapéus, muitos adereços, então, é muito importante para ouvir uma experiência nova e motivacional para nós. Obrigada. Jean, e você que também trabalhou, além de fazer a sua foto maravilhosa que eu tenho aqui, você trabalhou como mediador da exposição? Olha aqui, essa é a foto. Então, só uma ressalva, não foi do Olhar Sensível que a Gi e eu trabalhamos, foi só na Bienal Sur mesmo. Na Bienal Sur, né? Tá. Mas então, para mim foi uma experiência maravilhosa poder ter ganho de experiência com a câmera, porque eu, desde pequeno, sempre gostei muito de tirar fotos de tudo, das coisas, das pessoas, né? Mas eu nunca fui muito fora de ser fotografado, tanto que até hoje eu não sou. Mas eu tenho bastante fotos minhas que meus pais tiravam, tiram até hoje, né? E eu estou sempre com a minha câmera, minha mãe me deu uma câmera de presente, logo após o curso ela me deu uma câmera. Então, todo lugar que eu vou eu levo a câmera junto comigo, porque eu gosto sempre de estar tirando fotos. Para mim foi uma experiência maravilhosa poder estar no curso, poder estar com essas pessoas maravilhosas também que estiveram com a gente, né? Podendo estar aprendendo um pouco mais de todas essas técnicas, né? Para poder ter um foco melhor das imagens, né? Então, acho que uma coisa é verdade. Esse projeto transformou minha vida de uma forma gigante e eu amei e eu amo até hoje. Conta para a gente qual que é o seu grau de visão? Ah, eu sou dever total. Certo. Obrigada, Jean. Jean, só abrindo parênteses aqui, que esse é o maior aprontão do grupo. Quatro, não é só do grupo, não é de qualquer lugar, de qualquer grupo. Eu tenho certeza disso, é o cara que faz trabalho. Cá entre nós. Cá entre nós. Cá entre nós, Jean. Isso não vai ficar gravado não, né? Isso já ficou gravado. Não vou compartilhar também, brincadeira, vou sim. O famoso. Ok. Ok. Deixa eu ver que eu não sei de ninguém. Laura, você gostaria de falar alguma coisa? A Michele vai se preparando que você é a próxima vítima. Dizendo que eu estou me contratar como prefeito. Oi? Estão colocado aqui nos comentários para me colocar como prefeito. Eu já pensei nisso, mas eu não gosto de... Ah, é? Começa como vereador, pai. Não, eu vou começar com atividades comunitárias mesmo. No meu bairro, primeiro. Isso. Fazer o curso aí. Jean, daí a presidência é um pulinho, hein? É... Ah, não. Presidência, não. Não, não, não. Prefeito, talvez. É... Vereador, sim. Prefeito, talvez. Presidente, nunca. Desculpa, interrompeu. Tem medo de avião? Tenho. Morro de medo de altura. Brasília é longinho. Ok. Obrigada, Jean. Obrigada. Obrigada. É... Michele, eu gostaria de saber de você. como é que foi sua experiência com o grupo. É... Porque você não teve... Você não teve tantas vezes, mas a gente acabou fazendo coisas muito interessantes juntos. Né? Juntos. Pode falar. Pessoal, tá dando pra me ouvir direitinho? Tá, direitinho. Tá, sim. Ai, que bom. Eu tô um pouquinho longe, que eu tô numa posição aqui bem, bem assim, desconfortável. Oh! Mas tá linda. Obrigada. É, então. É... Eu sou Michele de Paula. Só pra redificar, viu, Sil? Porque... Tava como Michele Correia. Ah, tá. Aí tem que verificar o nome. Certo. Obrigada. Então, é... Pessoal, eu sou Michele de Paula, cinegrafista cega total, que filmou o encerramento do workshop, né, do projeto Olhar Sensível, e a exposição, a... É, a... Foi, né, até com o encerramento do workshop e de fotografia e a exposição. Pra mim foi fantástico. Ah, é verdade. A exposição e o vídeo, né? E o vídeo do workshop, né? Isso. E assim, pra mim foi fantástico, porque foi uma experiência que eu vou levar pra minha carreira, né, uma das experiências que eu vou levar, primeiro pelo carisma, né, de todos, e a fotografia e a cinegrafia se encaixam, né? Elas têm... Ambas têm quase as mesmas técnicas. Então, técnicas de percepção, a fotografia também se usa a audição, noção de espaço, tudo que a cinegrafia usa, a fotografia tão... Aliás, tudo que a fotografia usa, a videografia também usa, né? São pouquíssimas técnicas que a gente usa diferenciadas, assim, sabe? E isso depende muito de cada profissional. E pra mim foi uma emoção muito grande saber a inclusão, né, o tamanho da inclusão que é esse projeto. E que ficou mesmo pra história, ficou eternizado e eu tive a honra de filmar, né, da continuidade filmando o projeto. Eu gostei muito, muito mesmo. Foi uma experiência muito interessante porque, já que o projeto era todo envolvido aí com pessoas com deficiência visual, e a gente já fazia trabalho juntos, né? Eu e a Michelle, a gente já fez outros trabalhos, né? de vídeo e apresentação de vídeo, né? E aí eu propus aí pra que a gente finalizasse a formatura dos alunos, né? A entrega do certificado, vamos falar assim, né? Dos alunos, que isso fosse filmado pela Michelle, né? Apresentado por mim, né? A gente fez lá um vídeo com entrevistas, né? Que ele compôs a exposição. E aí, por fim, a gente fez também a cobertura da abertura da exposição, né? Então, isso só vem mostrar o que as pessoas com deficiência visual podem fazer, né? Praticamente, o projeto, não me importando, Teco, mas praticamente o projeto todo, né? Tirando a Sil, o Paulo, a Cris, foram feitos por deficientes visuais, né? Então, daí a pergunta, por que, né, que não pode ser assim com outros projetos também, né? A inclusão, ela é pra todos. Então, cada projeto mostrado, além do olhar sensível, outros também, outros workshops filmados ou fotografados até, já pensou assim, alguns meninos entrarem em um desses projetos, assim, que forem lançados futuramente, já pensou? Só pra cobrir, né, eventos, fotografando, videografando, né? Essa é a inclusão, né? Isso. Mas era muito interessante, começando, o mandorinha só não faz verão, então começa com um projeto e vai se expandindo. Isso é muito interessante, muito interessante mesmo. Foi uma semente, né, Michele? Uma semente plantada e agora a semente... Michele... 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 Que isso, só um... Porque nós não tínhamos economia muito maior, além da fotografia, a noção de corpo e de espaço, o cuidado de algumas pessoas que não saiam na rua sozinhas, começaram, passaram a... tiveram mais segurança, né, em enfrentar mesmo, porque a cidade, pra ninguém, ela é um perigo pra todos, né, e pra quem não enxerga ainda mais, mas eu vi que notei que muitas pessoas foram além. Eu queria só falar sobre a itinerância e aí eu acho que o horário da gente já meio tá, né, Cristina? É, mas eu acho que tem pessoas que ainda não falaram, né, Silvana? Eu só queria fazer um comentário com relação à fala da Michele, que eu gostei muito. Michele, você é uma das mulheres mais corajosas que eu conheço e me ensinou muita coisa no nosso período de convivência. O dia que eu conheci a Michele, apresentada pelo Teco, eu até comentei com ele que a Michele é uma aquisição em nossas vidas. Ela veio sozinha da cidade dela, com um material pra gravação e eu fiquei impressionada com aquela autonomia. Aí, com essa carinha de criança que ela tem, que ela já tinha duas crianças, já com alguma idade, já não eram bebês, né, crianças pequenas e crianças se desenvolvendo. E foi um período de convivência muito rico com todos vocês, porque a gente achou que tinha estudado pra um projeto de inclusão, mas quem aprendeu, na verdade, foi incluído, fomos nós. Foi muito preciosa essa relação, né, e eu espero que tenha outros desdobramentos. Também acho que não, né? E eu também passei por um processo, assim, de nervoso, confesso pra vocês, porque foi o primeiro evento, né, patrocinado, foi o primeiro desafio que eu tive de fotografar, de videografar fotógrafos, né, alunos que estavam ali recebendo seus certificados, né, e alunos com deficiência. Então, assim, pra mim, eu dei o meu melhor, né, eu dei o meu melhor e confesso que, como todo ser humano, eu fiquei, ai, 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 o que vai sair? E se não fosse também o meu auxiliar, também que eu devo muito a ele, o esposo da Gi, né, o Douglas, que tem me ajudado bastante. Hoje a gente tem uma amizade, eu e a Gi, bonita, por causa desse projeto. Mas foi muito bom também. É uma alegria ouvir tudo isso. Silvana, você acha que todo mundo já falou? Se todo mundo já falou, eu gostaria de abrir pra perguntas. A Laura gostaria de colocar alguma coisa, Laura? Eu só queria, não, aproveitar o gancho, falar da Cris sobre a Michele, falar umas palavrinhas rápidas sobre a Iracy, que a Iracy, ela foi muito modesta na questão que ela fez sobre ela estar fotografando. A Silvana deu um salto gigantesco dentro da fotografia. Ela fez vários ensaios fotográficos com duas sublinhas dela. Ensaios fotográficos não são fáceis de realizar. Então, pra quem iniciou na fotografia com vocês aí no Olhar Sem Lívio e no estágio que ela está agora fotografando, seria muito interessante ela, como a Michele e os outros participantes, evoluir muito o conhecimento dentro da fotografia, realizar um novo trabalho. Acho que é pra você, Silvana, que é desafio de colocar as pessoas novamente pra fotografar sobre uma outra perspectiva, porque elas evoluíram muito dentro da fotografia. E posso falar pra Iracy, porque a gente trabalha agora, porque a pandemia deu um relacionamento mais próximo, quando as aulas foram interrompidas, mas ela está fotografando muito bem. E não falta técnica, mas ela tem um avanço muito grande dentro da fotografia. Pode ser você precisar em algum outro projeto pra colocar essas meninas aí, e que elas vão chegar pra você numa situação completamente feita. Sim, sim. Mas é profissionais, porque é legal a primeira vez. Obrigada. Obrigada, Paulo. É isso mesmo. Silvana? Oi? Agora eu vou dar a minha palavrinha. Tô tentando. Oba! Foi um prazer imenso trabalhar com essa turma. A própria Cris falou uma coisa muito importante. Na verdade, a sensação de nós nos sentirmos incluídos foi muito grande, né? Porque a gente percebeu, em primeiro lugar, que eles assumiram o protagonismo de toda ação, né? E a gente foi só assim tentando não prejudicá-los, porque eles sabiam muito bem o que eles queriam, né? E a gente, assim, só os orientou naquele espaço, né? E não tentando, não deixando que o espaço fosse uma dificuldade, né? Eu tive um prazer, foi um projeto muito emocionante. Eu acho que todos nós nos emocionamos, né? E conseguimos enxergar mais dentro de nós mesmos. Então, foi bacana. Queria agradecer a todos vocês. Eu achei os depoimentos maravilhosos. Fico ainda mais encantada de ouvir vocês falando aqui com a gente, tá? Foi um prazer. Parabéns por tudo. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada, Laura. É isso mesmo. Porque o protagonismo é deles, né? A gente tem que dar mesmo espaço, apoiar na parte técnica, na parte que nos cabe mais ouvir e ver para o trabalho deles. Foi a coisa mais importante, mais emocionante mesmo, Laura. Isso é emoção. E a Marta tá aqui também, tô vendo que a Marta tá aqui, porque o projeto, esse projeto lindo, foi escrito pela equipe do museu. Se você quiser dizer alguma coisa, Marta, seria bom também. A Carla entrou agora. Nossa, a Carla Cristina também. Bem-vinda, Carla. Marta, você quer dizer alguma coisa? É, como não dizer sobre esse projeto, né? Todos nós nos emocionamos e nos incluímos, né? Como diz a Laurinha, foi muito emocionante. Foi um dos projetos que ficou marcado na nossa vida. E temos ele lá no arquivo do museu, para sair com ele ainda, mostrar para o mundo o que realmente foi feito, né? E como todos esses participantes conseguiram o crescimento de individualização de cada um. É só isso. Todos os depoimentos foram lindos, né? Emocionantes de todas as pessoas. E vamos continuar. Obrigada, Marta. Isso mesmo, Marta. Adorei sua fala. Antes de você chamar a Carla, eu queria provocar a Jéssica, que é tão atuante no museu e entra mudinha e sai calada. Jéssica, fala uma coisa para a turma. Fala da sua experiência na minha vida, Jéssica. E as colunas de sustentação da gente ali, né, Teco? Era a Jéssica, porque tudo... Nossa, exatamente. Jogou, Jéssica! E agora? O que a gente... É Jéssica e Marta. Jéssica e Marta, que são alicerces e paredes de sustentação. Foram fundamentais, né? É, eu estava aqui quietinha, não estava preparada para falar. Mas eu acho que, enfim, eu concordo com tudo que foi falado. A experiência foi incrível e, enfim, é uma experiência que a gente não... Um contato que a gente não tem normalmente. Eu acho que foi muito enriquecedor para todo mundo. Especialmente para mim, que estava diretamente lá no museu e tive esse contato direto com todos que participaram do curso. Para mim foi bem enriquecedor a experiência. E ver todo esse avanço e esse depoimento deles de como isso transformou a visão deles e como eles avançaram e continuam... Enfim, continuam nesse processo e alguns continuam fotografando. E mesmo não exatamente fotografando, mas como isso mudou outras áreas da vida e a independência, a autonomia. Eu acho que é muito bacana e esse protagonismo deles. Enfim, acho muito importante. Não sou protagonista, o papel do museu de ajudar no protagonismo e incentivar isso. E de eles, de fato, trabalharem isso e exercerem isso na vida deles, além dos muros do museu. Muito bom. Obrigada, Jéssica. A Carla Cristina está vendo a gente, está ouvindo. Meus amores, eu vou precisar encerrar a minha chamada, porque senão meu celular vai acabar a bateria. Eu não sei porque ele descarregou muito rápido, não sei se foi por causa da conexão que ficou oscilando aqui. Mas eu só quero agradecer a todos mesmo, sabe? A honra de ter participado desse projeto. E a ideia do Paulo, para mim, é excelente. Pode ser preparando aí, Teco, que se o acaso der certo. Aí, dessa vez, eu vou ser aluna. Muito bom. Com certeza, né, Michelle? Porque eu confesso que, assim, eu posso filmar, mas para tirar foto eu sou lamentável, viu? Ah, mas eu já te ensinei algumas coisas, você já melhorou muito, que eu vi. Que bom, que bom. Então, eu só tenho a agradecer de verdade e me perdoem, viu? Aqui me pegou de surpresa, que eu não sabia que ia descarregar tão rápido o meu celular. Queria ficar até o final. Que bom que você esteve com a gente, Michelle. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu ainda agradeço. Silvana, Moreno quer falar. Oi, Moreno. Que delícia. Que bom você também ajudou tanto a gente lá. Nossa, Moreno, não sabia que você... Tudo bem? Tudo. Adorei o cabelo. Cabeludo agora. Conta tudo. Meu, para mim eu ia falar do tipo, como foi trabalhar, tipo, sendo um designer, que eu sou tipo, um artista visual, assim como a própria Silvana, né? E a gente sempre tem que estar preocupado com as pessoas vendo, né? O nosso material. É. E eu fiz, tipo, o logo, assim, eu já tive que mudar totalmente o meu pensamento, assim, que eu falei, meu, agora o meu público não é mais o que vê, né? É claro. Então, o que eu vou fazer, né? É, daí eu lembro que a ideia inicial, assim, era, tipo, trazer o impacto do cego, né? Para a pessoa que vê, né? Para a pessoa que for visitar, ela ter aquela coisa de não compreender, assim, porque daí eu coloquei tudo em braile, né? O logo. É, agora é a vez de vocês. É, então, era muito isso, assim, o meu pensamento, né? Perfeito, perfeito. Mas que, assim, ao mesmo tempo, né? Não é tanto isso que a gente tem que ter em mente, né? De causar um enfrentamento, né? Alguma coisa assim, né? Mas de sensibilizar mesmo, né? As pessoas de compreender. Tipo, olha só, tipo, como que você se sente vendo isso, né? É a mesma forma que o cara que é cego se sente indo em qualquer outro lugar. É, exato. Então, foi muito isso, assim, né? Eu achei, para mim, foi incrível também ter trabalhado nesse projeto. Então, aproveitando esse gancho do Moreno aí, acho que vale muito a gente ressaltar que o projeto Olho Sensível, ele trouxe muita empatia. Essa troca das pessoas que não têm deficiência visual para com as que têm deficiência e um se colocando no lugar, né? Olha o trabalho que ele teve, né? Se colocar no nosso lugar, porque senão o trabalho dele não ia ter o efeito desejado, né? Então, eu acho que vale muito destacar isso, que o projeto Olho Sensível, ele aflorou a empatia nas pessoas que passaram por lá ou que trabalharam nele que não têm a deficiência. Isso foi maravilhoso. Isso mesmo, Teco. Obrigado. Você falou tudo. Super, Moreno. Nossa, desculpa, esqueci de você. Porque eu estava olhando o logo e pensando assim, né? Eu acho que eu esqueci de alguma coisa. Mas é que é bom tanta coisa que a gente ficar cavando, né? Parece muita coisa. Eu estava acompanhando a conversa aqui, que eu estou fazendo uma faxinona em casa. Que ótimo. Daí eu não estava acompanhando diretamente online, mas eu estava ouvindo tudo aqui enquanto minha mãe estava assistindo. Muito bom. Silvana, eu queria aproveitar para pôr rapidinho a imagem do nosso... Do logo. Do logo. É, porque tem uma foto que mostra bem, inclusive uma pessoa com deficiência... Eu estou vendo, deixa eu pegar um... Eu estou. Isso, a entrada, logo na entrada do museu, tinha um tamanho maior. Melhor, em braile. Que aí foi ideia da Cris. Aí, essa aí. É, esse. E o isso. Então, era Tátio também o nome da exposição. Então, faremos outras, né? Para as pessoas que estão aqui assistindo. Sim. Para poderem... Poderem explicar. Isso. Eu queria só dizer uma última coisa, porque essa pergunta que eu fiz, né? Por que você quer fotografar, você sendo uma pessoa que não enxerga, por que você quer fotografar? Porque essa pergunta foi feita para uma pessoa totalmente cega, eu não, infelizmente, me lembro quem foi. E a resposta dela foi a seguinte. É porque eu quero que as pessoas vejam como eu enxergo o mundo. Essa foi uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. Eu agradeço muito, Cris, o convite para ter trabalhado com esse grupo. Agradeço cada um de vocês. Eu estou sempre com vocês no meu coração, saibam disso. E é muito lindo a gente poder ter esse espaço, né? E essa troca mesmo, porque estava todo mundo aberto, todo mundo queria aprender, todo mundo queria ver o outro fazendo, realizando, né? E eu acho que é assim que a gente vai conseguir melhorar. E também que o museu consiga pôr em prática as outras, os outros projetos, né? Porque também, Cristina, você comentou sobre os deficientes auditivos, sobre outras pessoas com outros tipos de deficiências, né? E a gente gostaria também de fazer para outros projetos. É isso. É isso mesmo, Silvana. Pessoal, mais alguma pergunta? Nós estamos encerrando. Alguém gostaria de fazer mais algum outro comentário? Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Cris e a Silvana, especialmente vocês duas que ficaram mais à frente do projeto como um todo, comigo, né? E a Silvana, em particular, porque teve passo a passo comigo, né? Durante todo o projeto, né? A Silvana foi assim, foi o braço direito, o braço esquerdo, foi quase tudo ali comigo. E eu aprendi muito com você, Silvana, talvez o conceito de arte, tudo que eu já vinha pensando muito nisso, mas toda a conversa que a gente teve durante todo o curso e mais além, né? Me trouxe um aprendizado muito grande, né? E eu tinha que dizer isso para você porque foi uma experiência incrível que a gente teve. E espero ainda repetir muitas com você e com tantas outras pessoas, porque aprendi muito com isso. E durante o projeto, durante todas as aulas, eu aprendi a cada aula, porque por mais que eu estivesse ali passando aquilo que eu tinha de conhecimento, a vivência com cada um de vocês, cada um dos alunos e com a Silvana, com o conhecimento que a Cris tem do museu e a visão do museu para essa área, me trouxe todo um aprendizado novo. E hoje eu posso dizer que sou uma pessoa melhor graças a esse projeto, por tudo que eu aprendi e me sinto cada vez mais confiante para levar, quem sabe, o olhar sensível para outros lugares e eu participar de outras coisas, porque esse projeto me trouxe uma base muito grande. Então, só tenho que agradecer a vocês duas principalmente e a todos os alunos aí, todo mundo que participou, que cada um teve a sua participação, importância, né? E esse conjunto todo funcionou tão bem durante todo o projeto, né? A gente teve dificuldades, mas tudo que teve a gente setou, enfim, trabalhou para que o projeto saísse da melhor forma e assim foi. E, obviamente, quero aqui deixar o agradecimento para todos que se envolveram nos patrocínios, né? O Senai, a Azaq, com os alunos e a Facens por ter me convidado, né? Por meio da Facens, por ter produzido as impressões 3D, porque isso foi fundamental, sem isso não seria o que foi o projeto. Pela disponibilidade de todos lá do Fab Lab, em produzir e ter a tranquilidade de produzir de novo, porque não ficou bom, né? Então, não tiveram nenhuma preocupação com limitações, né? E sim, é o contrário, se dispondo cada vez mais para que o projeto conseguisse ser concretizado e dar a melhor qualidade possível, né? E isso se refletiu em tudo que a gente está vendo aí. Muito obrigada, Teto. Muita emoção ouvir isso. E você, para mim, imagina, abriu um mundo novo, né? Um mundo. Muito obrigada. Pessoal, então, aqui encerrando... Oi, Ed, quer falar alguma coisa? Parabenizar a todos, agradecendo, e pelo que eu ouvi na internet, hoje é o Dia Mundial do Fotógrafo, e parabenizar eu, Paulo, até. Ah, verdade! Quer lembrar? Obrigado. Hoje é o Dia Internacional da Fotografia. É mundial, então, nós também podemos nos considerar fotógrafos? Com certeza! Já que é, já! Com certeza! Já que é, já! É pra todos aqui, né? Então, foi muito pertinente o dia, né? Essa live ter sido marcada no Dia Mundial da Fotografia, não tinha momento melhor, né? Para ela se realizar. Aproveitar, aproveitar a alerta do dia aí, já que a maioria das pessoas que estão participando dessa live é que são mulheres, para dizer que o Brasil é um dos países onde tem mais fotógrafos mulheres. Elas são, inclusive, tem uma pesquisa que não ainda foi aprofundada, mas parece que a primeira mulher a expor um trabalho de fotógrafo foi aqui no Brasil. Ela levava um sobrenome francês, mas era, muito provavelmente, uma mulher brasileira. Então, o Brasil está em um dos 20 países onde mais produz fotografia. Muito bom! Quero dar uma última manifestação também. Dar parabéns para o pessoal. Dizer que eu fui pega de surpresa mais uma vez com a Silvana hoje, porque eu não esperava por esse banho de afeto, de alegria. Muito corajosos, muito lindos. Muito obrigada, adorei ver vocês. Sensacional o trabalho. Gostei demais, viu? Parabéns para todos. Muito obrigada, Lucimara. Obrigada, pessoal. Nós estamos encerrando, então. Até as boas têm fim, né? Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação. Um abraço. Damasco, queijo e pedaço de pão. É isso aí, eu sempre. Boa noite. Boa noite. Tchau.